Eu quero dar uma dica pra você que tem banheira em casa e tá querendo colocar um box. Uma dica já direta e reta que uma amiga colocou e não gostou, então eu já vou falando pra você não fazer, é não colocar o vidro fosco, não é isso? É, o vidro fosco não fica muito interessante ainda, mas quando tem banheira... O transparente é mais bonito, porque você vai ver a banheira do outro lado, né? É bonito de se ver, né? A banheira é bonita de se ver, então sempre usar cristais, não o fosco. Olha aí, fica lindo e coloca assim clarinho, fica super bonita. Copervidro, eles trabalham no capricho, vamos dar garantia? Uma garantia total de 5 anos. 5 anos de garantia? Na verdade não é uma garantia, é um seguro. O que acontecer com o vidro, a ferragem, a responsabilidade é nossa. Maravilha, não é? Pra você deixar tudo bonito. Esse aqui, por exemplo, pra banheira... É um exemplo, tá? Esse no caso tem 1,60m por 1,50m de altura, com cristal incolor 8mm. Ele ficaria em 3 parcelas iguais e R$ 79,00. Olha aí, 3 parcelas de R$ 79,00, então um preço bom. Bom, agora cada caso é um caso, porque a medida é diferente, claro, você vai pedir uma pessoa que vai até a sua casa, vai medir, vai fazer o orçamento. Exato, o técnico beta local faz o orçamento sem compromisso nenhum. E esse box, Fumir? Esse outro aqui que ele tá mostrando é um box de canto, ele tem 80 por 80 por 1,90m de altura. Ele fica colocado em R$ 300,00 divididos em 3 cheques iguais. Com ferragens combinando, então você não precisa nem se preocupar, porque o pessoal, quando vai fazer a visita, leva inclusive as cores, né? Para o pessoal conferir. Ele leva todas as tonalidades, 5 tonalidades de vidro e 7 tonalidades de perfil. E fica super bonito, né? Hoje em dia, você vê que é muito mais fácil. Antigamente a gente não podia, era difícil, não tinha essa facilidade toda, os preços eram mais caros. Hoje tá muito mais fácil. Hoje tá um terço do valor. É, a Copervidro dá um empurrãozinho também, facilita, né? E o que eu precisar facilitar pra você ter um box Copervidro na sua residência, com certeza vai ser feito. Vocês facilitam o pagamento, quer dizer, esse trabalho no capricho, vocês entregam rápido? Ou você vê, vocês é rápido? Olha, o preço de entrega normal é de 10 a 15 dias. Depende do tipo de box e da cor do produto, né? Do que a pessoa vai escolher. Então, olha, a Copervidro tem nada mais, nada menos do que 25 lojas espalhadas por São Paulo, interior, litoral. Com certeza tem uma pertinho de você. Dê uma ligadinha, eles vão mandar uma pessoa pra fazer o orçamento sem compromisso. O telefone liga grátis. É, a central de atendimento 0800 1303 93. É Copervidro esperando você. A fábrica do box.